Música Boa tarde, terça-feira 26 de julho de 2011 Está no ar mais uma edição do Vale Urgente para todo o Vale do Paraíba Litoral Norte, Serra da Mantiqueira Você pode estar participando com a gente no 9711 1313, opção 2 e depois opção 1 Para o Berra Bairro, a sua reclamação, a sua denúncia, o seu nome, a sua identidade será preservada Pode ter certeza disso, fico muito feliz de estar recebendo aqui os e-mails, as suas ligações, as suas denúncias E isso é muito importante, porque você está contribuindo para que o Vale Urgente possa te ajudar também Isso é muito importante Bom, está começando, aliás, ou começa daqui a pouco, né? Isso que nós vamos saber agora Mais uma sessão de Câmara Na cidade de Lorena Que vai discutir a cassação do prefeito Paulo Neme Ele é acusado, no primeiro momento, de desviar 54 mil reais Da administração da escola profissionalizante Milton Ballerini Além disso, o prefeito também está sendo acusado de má utilização do patrimônio público E o pior de tudo, pedofilia Eu tenho já preparado lá na cidade de Lorena O repórter cinematográfico Rogério Boccalari Já está pronto para falar com a gente Boa tarde, Rogério Boa tarde, Tony Boa tarde a todos os ouvintes Estamos aqui hoje em uma sessão ordinária Com a Câmara Municipal Estamos aqui no caso do presidente da Câmara Que vai ter uma audiência hoje Presidente, o que vai acontecer hoje aqui? Boa tarde, Tony Brede Boa tarde Boa tarde Todos da rádio, da TV, né, Bandeirantes Nós estamos hoje em uma sessão de Câmara aqui Para caçarmos, né, julgarmos o prefeito por pedofilia Por uso do patrimônio público indevido E também por falta de respostas aos requerimentos da Câmara Municipal de Lorena Todos os depoimentos são depoimentos graves Como o prefeito fica segurando, né, os órgãos dos garotos O carro público O carro é usado indebitamente pelo prefeito e pelos seus namorados E isso hoje vai ser julgado agora na sessão de Câmara Tony, agora é com você Muito obrigado a Rogério Boccalari Quero agradecer aqui ao vereador que participou com a gente É o Elson Vieira, né, se não me falha a memória Elson Vieira Muito obrigado E quero lembrar você que nos acompanha nesse momento, Felipe Na Câmara 1 aqui Que nós temos imagens que mostram a ação, né Ali a movimentação do prefeito juntamente com os menores E nós estamos aguardando desenrolar deste processo Depois então estamos mostrando, né, essas imagens que nós temos no nosso arquivo aqui Eu quero agradecer aqui o repórter cinematográfico Rogério Boccalari Pela parceria, pela participação aqui no Vale Urgente Pescaria do Crime O que que é isso, Natália? Pescaria do Crime? Eu não sei o que que é isso, não Isso é uma nova modalidade Essa informação aqui no Vale Urgente vai chegando em tempo real E a Natália tem um trequinho aqui no ouvido da gente Isso é novo pra mim, né É um ponto que a Natália vai falando a todo instante aqui na minha orelha Pescaria do Crime Vamos chamar a Tenente Marley da Zona Norte de São José dos Campos Pra saber o que que é isso Tenente, boa tarde Boa tarde, Tom Como é que é essa pescaria do crime, vocês prenderam, como é que é isso? Explica pra gente, Tenente, por gentileza Isso, na manhã de hoje, ali na Zona Norte Havia um indivíduo utilizando de uma vara de pescar Pra subtrair objetos da garagem de uma residência O que chamou a atenção nossa foi essa destreza Na forma pra cometer o furto ali na residência Tenente, esse indivíduo O indivíduo foi detido logo após Assim que o dono da residência Verificou através do sistema de câmeras E acionou a polícia militar Que chegou e fez a detenção do indivíduo Muito obrigado, Tenente Marley Parabéns pela ação, Tenente Marley E com detalhes, senhores telespectadores Amanhã nós vamos exibir aqui no Vale Urgente As imagens flagradas pelo sistema de monitoramento dessa residência O indivíduo com a vara de pescar Eu fico imaginando aqui, aqui na câmera O Felipe, o sujeito com a vara de pescar Pescando os objetos Aqui peguei uma câmera fotográfica Bom, agora vem aqui um CD player Que palhaçada é essa, não? Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar desse jeito, hein? E agora com quase 50 mil na rua Tem que trabalhar e bastante Coronel, comandante, polícia militar, polícia civil tem que batalhar pra caramba Um estudante de engenharia foi encontrado morto No banheiro de um hotel no centro da cidade de Cruzeiro A polícia civil está investigando Quem investiga é a polícia civil A polícia militar vai até o local Faz ali o boletim de ocorrência Apresenta pro delegado Inicia-se uma investigação Só após a investigação Que o delegado vai saber, né? Vai dar ali o veredito A perícia técnica O Instituto Médico Legal O IC Vai determinar a causa A morte Tá bom? Bom A nossa enquete de hoje é a seguinte Você está gostando do Vale Urgente? Sim ou não? Mas, Tony Foi criticado aqui pela produção Tony, você vai fazer uma enquete do seu programa? Vamos sim Diferente da concorrência Que fica Olha, por gentileza Assista o nosso programa Se você quiser assistir bem Se achar que está ruim Manda o seu e-mail pra cá Manda o seu torpedo 72250 Com as letras BV E na sequência Resposta Sim ou não? Sim, estou gostando do programa Não estou gostando É uma porcaria Tira esse troço Põe aqui receita de bolo Que é melhor Uma operação da polícia militar Uma tentativa de roubo A uma residência na Zona Sul Mobiliza várias viaturas da PM A repórter Solange Moraes Acompanhou a ação Pode mostrar aqui, Felipe A gente está chegando aqui Com o Blade Na residência E a gente vai ver o que aconteceu Um indivíduo parece que estava Sobre o telhado da casa E tinha uma moça Dentro da casa Se assustou Acionou o 90 E a gente está vendo aí Verificando o local Vamos entrar devagar Porque a gente não sabe realmente O que está acontecendo aqui Tônia Nós vamos entrar devagar Tinha muito barulho Lá em cima da casa Eu entrei com a minha filhada Para dentro de casa Minha mãe tinha acabado de sair E eu vi que não tinha ninguém Só tinha eu e ela A sua filha Minha filhada Aí na hora Eu tranquei a porta E entrei para dentro A gente está acompanhando aí O trabalho da polícia agora Para ver se tem Algum suspeito dentro Aqui é uma parte de cima Da casa Tônia Como se fosse uma área De serviço A polícia faz o trabalho Com muito cuidado Porque afinal de contas É uma situação bem perigosa Agora tenente Como não foi encontrado Aqui nada na casa Apesar da denúncia Qual é o próximo passo Agora da polícia O patrulhamento Na verdade Quando a ocorrência Chegou ao nosso conhecimento A casa inteira Foi cercada Viatura na frente Lateral E na rua de trás Foi feita a vistoria A varredura No interior da residência Os barulhos foram ouvidos Aqui na parte de cima Mas não tem ninguém Ninguém foi encontrado Muito obrigado E parabéns Pela ação da polícia Muito obrigado A Solange Moraes Que acompanhou a estação Ontem à noite Lá na cidade Ou seja Aqui em São José dos Campos Mas na região sul E a família Ficou muito nervosa Acionou o telefone 190 E nós fomos para o local E os policiais fizeram Esse trabalho Brilhante Bom Nós vamos para o intervalo comercial Vou voltar daqui a pouco E a polícia me traz Aqui a informação agora Natália me avisa Eles fizeram A prisão De dois indivíduos Que atiraram Num policial militar Que estava no supermercado Na semana passada Na zona sul De São José dos Campos Vocês vão acompanhar aqui A ação dos policiais Daqui a pouco Aqui no Vale Urgente Momento que os indivíduos Chegam Apontam a arma Atiram E depois Para conferir Atiram várias vezes Na cabeça do policial Graças a Deus Não mataram o policial Você vai acompanhar Aqui no Vale Urgente Com exclusividade Vamos para o comercial Voltando Vamos para o comercial